Um show de bola, três gols de Ari Borges, que ainda deu assistência para a Bia Zanerato marcar o dela numa jogada de craque. A vitória sobre o Panamá lá na Austrália colocou a seleção brasileira feminina na liderança do grupo F. E aumentou os sonhos de muitas meninas por aqui. Daqui do Rio Grande do Sul, o sonho da Michelle se tornou realidade. Porém, diante de muitas dificuldades, quem vê essa professora hoje não imagina o que ela já passou. Uma mulher forte e determinada que hoje mora em Gravataí e coordena uma escolinha de futebol. Ela já vestiu a camisa da seleção na categoria sub-19. Passou por grandes clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Inter e Grêmio. Um currículo e tanto, que foi conquistado com muita batalha. Comecei com a minha irmã, nós tivemos uma infância difícil, não tínhamos condições de jogar futebol. Futebol feminino, não tinha campeonatos, não tinha estrutura. Eu tinha, às vezes, duas horas para dormir de sono, meia hora para comer, sabe? Eu digo assim, é um esforço tremendo. Em 2019, Michelle jogou profissionalmente pela última vez. Ela teve uma doença rara e fora dos clubes, mas nunca do futebol, criou uma escolinha em que hoje participam guris e 12 gurias. Que ela incentiva todos os dias. Eu peço que as pessoas simpatizantes, pessoas que gostam da modalidade, sentirem as meninas jogarem e fazerem futebol. Porque assim, não é um esporte fácil, sabe? As gurias têm uma luta diária. Para nós não foi fácil. E agora eu torço que o futebol feminino evolua para que dê oportunidade para mais meninas virem a praticar a modalidade. Uma delas é a Maria Eduarda, que trabalha como servente de limpeza e sonha com uma carreira de jogadora. Eu coloquei na minha cabeça que tem sim possibilidades, pessoas como a Michelle estão aí para ajudar. E bora lá, treino, treino, vamos que a gente consegue. Bons exemplos para persistir no sonho e conquistar seu espaço não faltam. Na quadra da Escolinha em Gravataí e lá nos gramados da Copa do Mundo.